Saudações combatentes, eu sou o André Pacheco e você tá no Nerdfusão, nosso programa sobre a cultura nerd. Hoje tá estreando um quadro novo aqui no canal chamado Rebobinação. Entenderam a referência? Rebobinação, de rebobinar a fita, coisa que nós fazíamos lá nos anos 80, anos 90, que tinha que rebobinar a fita antes de entregar na locadora. E ação, rebobinação e ação, aquela porradaria que a gente gosta. E esse quadro vai ter como objetivo revisitar o passado. Onde vou falar sobre filmes antigos, séries antigas, games antigos. Músicas antigas lá dos anos 80, olha só que legal. Mas pra estreia desse programa então eu quero falar sobre um filme que eu tive o prazer de assistir no cinema. Um filme que eu fui assistir sem saber nada sobre ele naquele tempo, não tinha nem internet, eu pegava o jornal mesmo. Ia lá na sessão de cultura e olhava o que que tava passando no cinema. Eis que eu vi uma única sessão para um filme chamado Operação Kickbox, A Nova Era dos Dragões. E esse filme explodiu a minha cabeça, por quê? Porque ele não é só um filme de artes marciais e pancadaria como aquela avalanche que nós tivemos nos anos 80. Operação Kickbox, ou Best of the Best, é um filme que trazia consigo também uma carga dramática, um peso dramático muito forte com cada um dos personagens. E isso me deixou maluco e eu julgo a dizer que eu acho que o final desse filme tem um dos melhores finais de todos os filmes que eu já assisti de artes marciais. Bora então falar sobre Best of the Best? Vocês conferem tudo isso agora. Se você caiu de paraquedas aqui no canal e quer continuar recebendo conteúdo nostálgico, já senta o dedo no botão de inscrever-se no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo agora desse novo quadro chamado Rebobinação. Best of the Best, ou Operação Kickbox, A Nova Era dos Dragões, lançado aqui no Brasil, é um filme clássico de artes marciais que foi lançado em 1989 e dirigido por Robert Radler. Ele se destaca não apenas pelas cenas incríveis de ação e lutas memoráveis, mas também pela profundidade emocional e a história inspiradora sobre trabalho em equipe, superação, perdão e espírito esportivo. Como eu falei no começo, eu tive o prazer de assistir esse filme no cinema e eu não imaginava o quanto eu iria me impressionar e me emocionar com a história. Naquele tempo, a franquia hockey já estava consolidada, os filmes de Karate Kid e Kickboxing haviam se tornado febre, mas esse filme não é só um filme de porradaria gratuita e sem nenhuma história para contar. E qual é a história? A história gira em torno de uma equipe de lutadores americanos que são selecionados para competir contra uma equipe coreana lá em solo coreano. Os protagonistas principais são Tommy Lee, interpretado por Philip Reed, Alex Gray, interpretado por Eric Roberts, o irmão da Julia Roberts, Travis Brickley, interpretado pelo já falecido ator Chris Penn, que é irmão do ator Sean Penn, Virgil Keller, interpretado por John Deere, e Sony Gressel, interpretado pelo David Agresta. Então a trama começa com a formação da equipe americana, que é selecionada após um rigoroso processo de seletivas. Cada membro traz consigo uma bagagem pessoal e uma história, com desafios únicos que fazem cada personagem se conectar com o público de uma forma diferente. Por exemplo, o Alex é um pai solteiro, viúvo e um ex-campeão, quase veterano. Ele trabalha numa montadora de carros e tenta reviver os seus dias de glória após uma lesão grave no ombro. E mesmo sabendo que a idade estava chegando e o ombro totalmente comprometido, aquela chama dentro dele faz ele querer voltar e encarar o desafio. Agora, já o Tommy Lee carrega o trauma da morte do seu irmão, que foi morto brutalmente numa luta contra o lutador coreano Dae Han, que será o seu rival nesse torneio. Olha a pancadaria que vai acontecer. O filme traz em vários momentos, inclusive flashbacks da infância do Tommy, mostrando a fatídica luta, mostrando que o Dae Han era um vilão implacável. E se a seletiva já era sinistra, imagina como será a preparação para esse campeonato. Com certeza vai ser pior ainda. E o treinamento da equipe é liderado então pelo exigente técnico Frank Coase, interpretado pelo James Earl Jones, que pressiona os lutadores ao máximo e os obriga a se importarem uns com os outros. O treinamento é marcado por conflitos internos, desafios pessoais, e à medida que os membros da equipe aprendem a trabalhar juntos e a confiar nos outros, a coisa começa a funcionar. O discurso do treinador é bem marcante, e deixa claro que na Coreia eles só terão eles mesmos, só terão um ao outro, e somente o espírito de equipe poderá levá-los à vitória. O treinador é durão e muito exigente, então para fazer um contrapeso, a administração da equipe coloca na preparação uma mulher chamada Catherine Wade, interpretada pela Sally Kirkland. E ela parece frágil, é subestimada no começo, mas depois ela se revela como se fosse uma espécie de Sr. Miyagi, e coloca todo mundo nos eixos, equilibrando a força bruta do treinador com o equilíbrio mental que precisa para encarar um desafio, onde nitidamente os lutadores coreanos são melhores que os americanos. Como parte da preparação, temos uma suposta despedida dos lutadores em solo americano, antes da viagem, onde fica claro que eles terão tipo uma noite de diversão e será a última oportunidade que eles terão para tocar em uma mulher. E depois disso, o foco será a concentração para as lutas. E é lógico que eles vão se envolver em uma briga generalizada num bar e subentende-se que foi uma jogada do treinador para ver se realmente eles estavam se importando uns com os outros e trabalhando em equipe. A cena é bem clichê, eles acabam destruindo o bar inteiro, deixando os funcionários do estabelecimento de boca aberta, como se bar fosse feito exatamente para virar palco de pancadaria. Anos 80 sendo anos 80, quem não gosta? Só que no meio de tudo isso, o Tommy Lee acaba desistindo de competir porque ele acaba descobrindo que vai enfrentar exatamente o assassino do irmão, mas ele acaba voltando atrás de uma cena emocionante. Já na reta final do filme, a equipe americana finalmente viaja para a Coreia para enfrentar os adversários. As lutas são intensas, emocionantes. Cada lutador enfrenta um oponente coreano que nitidamente é melhor do que ele. As lutas mais esperadas são a do Alex, logicamente, e a do Tommy. O Alex acaba enfrentando o atual campeão coreano, lutador muito ágil, disciplinado, que parece ser muito melhor que o americano. O Alex vive a jornada do herói e passa por todas as etapas de superação. Ele tem o seu ombro lesionado mais uma vez, o ombro dele foi quase destruído pelo coreano, o que o obriga a quase desistir da luta. Mas ele busca a superação e pede para o Tommy Lee colocar o ombro dele de volta no lugar, numa cena agoniante, faltando poucos segundos para o fim do combate. O Alex consegue retornar para a luta, mesmo com o braço imobilizado, e vence o atual campeão coreano, no melhor estilo Daniel Larusso. O canastrão Eric Roberts também surpreende bastante, porque o personagem tem muitas cenas dramáticas, com choro intenso do personagem, sensação de sofrimento, e o ator realmente consegue entregar todos esses sentimentos. Só que o confronto mais esperado, então, está entre o Tommy Lee e o Dae Han, que é uma luta carregada de emoção devido ao passado trágico do Tommy, que viu o sermão, ainda quando ele era criança, ser morto brutalmente pelo coreano. O Dae Han, quando aparece, ele é imponente, ele usa um tapa-olho, o que deixa tudo ainda mais assustador. O desfecho da luta, com certeza, é emocionante. Depois de um combate bastante equilibrado, o Tommy Lee consegue superar o Dae Han, e o deixa cambaleando, tipo um personagem de Mortal Kombat, esperando o Fatality. Mas, apesar de ter a chance de vingar a morte do irmão, o Tommy escolhe não finalizar o Dae Han, demonstrando total honra e respeito ao oponente, mesmo que o Dae Han tenha tirado a vida do seu irmão mais velho. A atitude do Tommy Lee faz a equipe americana perder o campeonato. Só que o Dae Han, tocado pelo gesto de compaixão do Tommy, se ajoelha e pede desculpas pra ele, oferecendo a sua medalha de campeão, como reconhecimento ao espírito esportivo e a compaixão de Tommy. Esse momento simboliza a verdadeira vitória, que vai além do resultado da competição. Dae Han, já sem o tapa-olho e cambaleando, mostra que também se tornou um homem quebrado pelo que ele fez. E ele pede perdão ao Tommy, numa das cenas mais emocionantes que eu já vi em filmes de artes marciais. Então, o Dae Han fala pro Tommy que a partir daquele momento, ele será o seu irmão. Olha só que legal. E aí, o Dae Han está fazendo um tipo de gesto para a equipe americana. oferecendo a minha própria própria própria. Como seu irmão. Toda a equipe coreana, também tocada pelo gesto, acaba entregando suas medalhas aos americanos, e o filme acaba com americanos e coreanos todos abraçados, reunidos como amigos, celebrando o espírito esportivo. Pra mim, Best of the Best é mais do que um filme de artes marciais. É uma história sobre redenção, humanidade, sacrifício e o poder do espírito esportivo. A combinação de drama pessoal e ação cativante faz esse filme um clássico memorável que tá na minha lista dos melhores filmes de artes marciais de todos os tempos. O filme ainda teve outras sequências, teve três sequências, o segundo até bem interessante, mas os demais acabaram exagerando, tentando explorar o máximo dessa franquia, e se perdem, apesar de ter ótimas cenas de ação. Best of the Best, ou Operação Kickbox, tá disponível no catálogo da Prime Video, então entra lá na Amazon Prime, que você vai assistir esse filme clássico com a dublagem clássica, a mesma dublagem que vinha nas fitas VHS, e também a que passou no cinema. Mas deixa aqui nos comentários, o que vocês acham de Best of the Best? E fica ligado que na semana que vem tem mais rebobinação. Por enquanto é isso, vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima!